Na época até tinha um certo preconceito, não tinha, com o instrumento elétrico, né? Tinha, tinha, tinha. Principalmente na área erudita, né? Hoje o músico erudito eles são mais... aceitam mais, né? Mas na época o músico erudito tinha um preconceito tremendo. Eu vi esses dias um documentário sobre o festival de 67 da Record que eles falavam que essa ideia de usar instrumento elétrico tinha a ver até com a política, né? É, tinha. Com se mostrar mais ou se mostrar menos. É, exatamente, tinha a ver. Tanto é que, poxa, surgiu a Tropicália, né? Com instrumento elétrico, essa coisa toda, então existia assim. Mas, mas, só que com um detalhe, só que o músico popular, ele, agora o músico erudito está mais aberto para o popular, para o jazz, para a bossa nova. Mas na época não, eles eram... Bem... Rígidos. Sabe? Pen-do-dom, 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 pá, pen-do-dom, 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 pá. É a rigidez, né? É, totalmente. E o jazz popular já... Deixava ser mais... Prolonga, aumenta um pouquinho o valor das notas, ou diminui. E essa fase que o senhor falou agora há pouco do Rio, conta um pouquinho como é que foi esse comecinho da carreira do senhor lá. Lá no Rio? Com o Jaime Allen, com o Nair Cândia. É, porque o Jaime Allen e a Nair Cândia, a gente já veio daqui de Jacareí, né? Com o Silver Boys, Processo Pop. Lá no Rio, chegando, lá chegando no Rio, a gente... O que a gente fez? A gente começou a ampliar. E o Jaime escrevia os arranjos, o Jaime já era o cara, né? O Jaime, o Rocha também. Aí a gente começou a estender para outros caminhos. Nessa brincadeira, eu bobão, não era bobo. Criança, mas não era bobo. Criança não. 21 anos de idade, não é criança. Aí eu ficava de olho. Nessa brincadeira, o Elber Bedag, grande baterista, já estava lá no Rio, tocando com o Neymar do Grosso. Aí, nessa brincadeira, o Elber... Aí teve um problema lá com a banda do Ney e o Elber. O Jorjão, chama o Jorjão. Aí que eu comecei a ser chamado de Jorjão. Foi a Nair Cândia que botou, falou, Jorjão, o que é Jorjão? O Jorjão Carvalho. A Nair Cândia que... Foi ela que foi o responsável. Foi ela que apadrinhou o Carvalho. Carvalho. É, para ficar Jorjão Carvalho. Aí surgiu, começou a estender a coisa mais para os artistas populares, né? Elza Soares. Tem uma história da Elza Soares engraçada. Pode falar, vamos contar. Rapaz, essa é engraçada demais. É, porque aí eu tocando com a Elza Soares, garoto, 21 anos, né? Aí, samba. Lá vem a bateria da Mocenidade Independente. Eu tocando. Aí, eu cheguei para o Zé Carlos, que até hoje eu chamo ele nas minhas produções. Eu falei, Zé Carlos, eu vou sair. Eu não estou conseguindo tocar samba. Você não vai sair. Você vai continuar. Eu sei que você vai estudar. Mas, Zé Carlos, eu não estou seguro. Sabe qual é o problema? O baterista não usa o pedal. Eu não sabia. Eu não sabia. Eu achava que naquela época não tinha essa sonoridade toda, né? Aí, eu falei, aí no próximo show, não, que a Elza está gostando muito de você. No próximo show, eu comecei a observar. Olhei para o pé dele. Realmente, ele não usava o pedal. Ele quebrava tudo. Menos o pedal. Menos o pedal. Então, eu que tinha que segurar aqui. Aí, eu falei, ah... E o Zé Carlos, que foi o grande apoio para eu, a grande força para eu tocar samba. E como é que o senhor descreveria os anos 60 e os anos 70, musicalmente falando? Porque foi logo depois, imediatamente depois do lançamento da Bossa Nova, né? É, a Bossa Nova em 60. Como é que o senhor descreveria essa época para a música brasileira? Nós tivemos, nós fomos, essa nossa geração, né? A minha, né? Meus contemporâneos, nós fomos felizes, né? Porque o boom da boa música, boa música, assim, harmonicamente falando, com o surgimento de Tom Jobim, Vinícius, né? Toquinho, Edu Lobo, Chico Buarque. Então, nós fomos felizes. Porque nós crescemos junto com o crescimento deles. Porque nessa fase, Tom Jobim também estava crescendo. E nós estávamos acompanhando, acompanhando no ouvido, né? Então, nós fomos felizes. Eu fico um pouco triste com essa geração de agora, que não está existindo mais, assim, uma divulgação da boa música. Mas também tem um detalhe. Se Chico Buarque, Edu Lobo, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Tom Jobim, se ele surgisse nessa época, será que... Será que... Olha que coisa mais linda, mais cheia... Será que ia estar... Eu pinto uma interrogação, né? E naquela época ainda tinha um outro ingrediente bastante forte, que era o momento político que o Brasil vivia, né? Que, segundo um grande mestre, assim, social e sociólogo, José Roberto Zan, ele falava, Olha, o criador, na crise, ele cria muito. É. Principalmente crise política, social, econômica. Até as letras das músicas da época, né? Pra você ver, Geraldo Vandré, poxa, tiraram o QI do rapaz, só porque fez caminhando e cantando e seguindo a canção. E o nome da música é Pra Não Dizer Que Não Falei Das Flores. Não fala hora nenhuma de flores na música. Já na década de 70, continuando a sua pergunta, já na década de 70, a gente começou a botar pra fora o que a gente ouviu e aprendeu nos anos 60. Porque o regime militar estava mais endurecido também, né? É, exatamente. Exatamente. Ele já estava mais... E só que ainda tinha a rebaba, né? É. Que Caetano e Gil, até hoje, estão aí, né? Porque passaram, conseguiram passar, né? E as histórias do senhor com o Sivuca? É, é, é. Como é que vocês se conheceram? Como é que foi essa parceria? Nossa, eu até me arrepio. Me arrepio porque no começo da entrevista, a gente falou sobre... Meu pai botava no rádio pra gente ouvir, pra eu ouvir Sivuca e Gonzaga, Luiz Gonzaga. Aí, quando eu chego no Rio de Janeiro, me lembro como hoje, em 79, aí fui tocar com o Sivuca. Me chamaram, o Ivan, o baixista Ivan, falou, Jorjão, vai lá, porque eu não posso fazer. Meu Deus do céu, aí veio o negócio, isso foi em 79. Você nunca tinha conhecido ele pessoalmente? Nunca. Nossa senhora, foi uma emoção muito grande. Primeiro que eu estudei em Sanfona, por causa, claro, influenciado pelos meus pais, mas Sivuca. Aí, chego lá no Rio de Janeiro, com 23, 22, 23 anos, vou tocar... Não, aí eu já tinha uns 26 anos. É, 26. É. Aí, vou tocar com o mestre. Aí, nossa senhora, foi emocionante demais. Aí, fiquei tocando. Tanto é que fiquei, além de tocar com ele, fiquei amigo dele. E fiz uma música pra ele, pra ele, que eu comecei a achar que ele era um garoto. Aí, eu fiz uma música pra ele, Menino Sivuca. O Sivuca foi um dos grandes nomes da música brasileira, de instrumentista... Instrumentista, acordeonista, sanfoneiro, vou falar sanfoneiro. É Sivuca, Dominguinhos, né? Tinha o Gozagão, primeiro, também, né? Que é o pai, né? Dominguinhos, Oswaldinho, né? E, enfim, ele... Agora, aí, todos os sanfoneiros seguem a aula, né? É o mestre, né? O mestre da sanfona, Sivuca. E quais foram as outras grandes figuras que o senhor se encontrou e fez parceria também? Eu tenho uma lista das pessoas que o senhor fez parceria. Neymato Grosso, Edu Lobo, Nara Leão, Roberto Carlos, né? Chico Buarque. O que o senhor pode falar sobre esse apanhado de companheiros? E quais as recordações maiores que o senhor traz na memória? Mato Grosso, sinceramente, nem Mato Grosso foi assim. Na minha carreira, como arranjador, porque no Brasil nós temos uma dificuldade muito grande. Arranjador, geralmente, é pianista. Guitarrista, ainda vai. Baixista, muito pouco. Baterista, é difícil você chegar e falar, poxa, aquele baterista é arranjador. Então, o Neymato Grosso foi assim, uma coisa muito bonita, porque eu tocava com o Neymato Grosso, que o Elber Berdac me chamou para tocar com o Ney. Aí, depois, o Ney quis desmontar a banda e me chamou para ser, para formar uma outra banda e sendo eu diretor musical. Nossa, foi assim uma emoção muito grande, porque eu já escrevia arranjos, já fazia arranjos. E o Ney falou, você vai ser o diretor musical. Você quer? Quero. Aí, formei uma outra banda para ser diretor. Isso foi uma esperança. O Ney Mato Grosso foi maravilhoso. Aí, começou a rolar as gravações com outros artistas. E tinha de uma coisa puxa a outra. Uma coisa puxa a outra. Ah, vamos chamar o cara ali pra caramba. Vamos chamar o Jorjão, Chico Buarque, Edu Lobo, aquele grande Chico místico. Que é uma obra dela, né? Pô, me lembro o Chiquinho de Moraes escreveu uma partitura assim, mas é desse tamanho. Tive que botar quatro estantes. Aí, vamos chamar o Jorjão, porque o Jorjão lê. Então, aí, começou a estender. Depois que eu saí, donei, por causa de trabalhos particulares, né? Sempre com música. Aí, chama a Simone, chega a Simone, pra eu trabalhar como contrabaxista. E a história se repetiu. A mesma coisa do Ney Mato Grosso, a Simone fez comigo. Toquei seis anos com ela como músico. Aí, virei diretor. Diretor. O senhor tocou também com a Angela Rohrô. Angela Rohrô. Angela Rohrô, nossa, é maravilha. Aquele disco kamikaze, escândalo. Lembra do escândalo? Escândalo, né? Nossa, aquele kamikaze é... Angela Rohrô tem uma figura, né? Angela Rohrô é maravilhosa. Aliás, um beijo pra ela. Uma voz impressionante. E ela sempre, sempre, sempre que ela pode, ela me chama pra eu fazer alguma coisa com ela. Tá lançando um bom disco agora, hein? Só que eu não participei, mas... Eu vi no Facebook, mas eu não me lembro, assim, o nome. Mas ela fez um... Ela fez uma coisa ao contrário do Kid Morangueira, né? O Kid Morangueira fez a... Acertei na milhar, né? Foi. E ela fez em 2000, acertei no milênio. Né? Muito bom, eu trabalhei, gravei esse disco também. O senhor teve uma parceria que também foi marcante com a Nana Caymmi, com a família Caymmi também. Com certeza. É, foi marcante. Participou do show dos 90 anos, do Dorival Caymmi, né? Nossa, querido Dorival. Uma lenda. Dorival Caymmi é uma lenda, né? É. Nossa, outra história igual se invoca também, que eu ouvia... Ouvia quando o garoto aqui é... Eu vou pra Maracangalha, aí eu vou... Poxa, ouvia quando o garoto... Aí... 90 anos do mestre Caymmi, Dorival Caymmi... Dorival Caymmi... Aí eu fui convidado e gravamos o CD 90 anos de Caymmi. Os três irmãos ali? Os três, é... Nana Caymmi, Dorival Caymmi e Danilo Caymmi. E o... Dorival assistindo. Assistindo. Tem até um DVD engraçado, bonito pra caramba. Ele... Ah, mas ele curtindo assim, feliz da vida, né? Muito bom. Essas emoções, né? Da carreira, que a carreira proporciona, ficam... O senhor vai... Com certeza vai levar com o senhor, né? Porque é... São, assim, instantes que nunca mais vai esquecer. Se você me pedir uma copota de compor uma música, falando dessa parede azul, daquela parede milagre... Eu chego no caso na madrugada, paro todo no silêncio. Graças a Deus, eu tenho facilidade pra compor. Às vezes eu compro até sem instrumento. Tchau. 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 Tchau.